E aí E aí E a coluna foi feita justamente para isso, para não avisar a sua mulher. E a coluna foi feita, e a coluna foi feita, e a coluna foi feita. A coluna foi feita, e a coluna foi feita, e não foi feita. . 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 E aí, professor? Bom demais. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu sou o cara de que o trinado da sua região aqui. Eu estava na semana passada, eu já disse no Donécio. Ah, eu estava sentando. Hoje eu estou voltando. O André tem um negócio que ele jogava qualificado, o ombro também. Ele joga nessa parte. Ele falou tudo que eu vou voltar na área. Mas o Andréio está indo para o Andrécio Andrade? Não é, não estou falando. Não, eu joguei. Aí, eu botei para ele e reclamou porque eu não botei para o primeiro. Agora pode andar. Eu sou maluco, eu vou pegar a bola, eu consegui virar. Eu falei ao Andréio Andrade. Mas vamos ganhar o jogo. Só que eu vou sair da quadra. É um jogo que eu saí da quadra. Esse jogo ficou mais mágico ainda. Eu falei, você vê, rapaz. Reclamos demais, rapaz. Que tal, não é isso? Sai da quadra e ele ficou mal. Vamos embora. Que tal, é aí? Vai com uma. Vai com uma bota de alfa. Pode ir, né? Não, não. Não, não. Não, eu estou correndo. Não, não. Uau! Puta! Trava! Rapaz, eu fico imaginando o dia que todo mundo acabar com o seu ombro. Aí, nesse dia, o vôlei aqui, eu não sei nem quem vai ganhar, porque vai ser alto e lindo. Porque a gente, todos os domingos, a gente arruma desculpa. Não, hoje não dá não, ontem eu bebi muito, tá? A outra é um ombro. Ah, daí! Beberam bastante o negócio até a noite. Rapaz, você é doido? Esse cara bebe muito também, rapaz. Opa, opa, opa! 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 Vai ver aqui a noite. Roda a noite e vem jogar. Rapaz, eu não sei você, mas quando eu perco a noite de fono, a mil fica com a cabeça assim, ó. Nem saca aí. Meio... 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 Aí, meu irmão. Tá foda. É bravo, é bravo. Vou jogar lá, mas não é mesmo. Não é mesmo. Não é isso de fono ali? É o Nongerinho ali também. Olha o Thor, ele pode levar um cheiro de alguém aí. Deve estar cansado. 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 O que é isso, rapaz? Vou não, vou não. Rapaz... Rapaz, pegou aqui. No começo pegamos 6x0, bicho. Pô, pegamos 6x0, bicho. 6x0. No final cansamos um pouquinho. É, foi esse que deu o nosso, hein? Hoje... Vamos, ó. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. 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 Então, a colleagueira fala não... Você pode ir para ver. O lugarinha é do lugarco até elas horas. Agora, quem é a dilema não? Vamos lá. Todos dias. Olha a galera ali, ó. Obrigado. 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 Obrigado.